Tem espetáculo de fogo, olha isso, gente, o fogo! E esse bar me chama muita atenção, ele tem uns drinks diferentes, com cabeça de dinossauro, com caveira, com coco. Ele não tem um letreiro, ele não tem anúncio dizendo que o bar é ali naquela rua. Ele é secreto nesse sentido, né? Olá, tudo bem? Gabi Cazé aqui. E hoje eu vou te mostrar três bares incríveis aqui em Buenos Aires, onde você vai poder tomar tragos e que nunca apareceram aqui no canal. E é importante que você saiba que além desses três bares que eu estou cobrindo aqui nesse vídeo de hoje, eu também vou te dar um bônus com mais dois bares de drinks que eu já falei aqui no canal, mas se você estiver fazendo uma listinha, vai ser legal para você se planejar onde tomar um drink bacana aqui em Buenos Aires. Oi, tudo bem? E você que chegou aqui agora, chegou de paraquedas, ou você que já me acompanha aqui no canal, sabe que eu moro em Buenos Aires. Pois é, aqui em Buenos Aires a coisa legal para fazer é passear pela cidade, descobrir as coisas bacanas, tem uma vida gastronômica e cultural aqui muito forte. Então, para quem gosta de cultura, para quem gosta de comer e para quem gosta de tomar uma cervejinha de vez em quando, tomar um drink, que aqui a gente chama de trago. Então, o bar que serve trago em Buenos Aires, melhor, qual é? Essa é uma pergunta que, normalmente, eu recebo. Então, eu vou cobrir nesse vídeo pelo menos três bares, que são bares especializados em tragos de autor. Isso virou febre aqui em Buenos Aires. Existem vários espalhados pela capital, porque quando eu falo em Buenos Aires, eu estou falando da capital da cidade de Buenos Aires, que é a cidade autônoma de Buenos Aires. E eu vou mostrar esses bares em três bairros diferentes. Tecnicamente, um é o mesmo bairro do outro, mas é um bairro muito grande. Então, dá para a gente fazer essa segmentação. Então, gostou da ideia? Já dá aquele like bonito, porque esse é meu trato com você, tá? Você dá like, eu te dou conteúdo, eu te dou conteúdo, você me dá like e a gente fica nesse círculo virtuoso. E assim, a gente vai aumentando o canal. Eu vou me animando a fazer mais conteúdo e, por sinal, eu faço conteúdo todo domingo. Então, se você quiser, domingo, saber alguma coisa em Buenos Aires, basta se atualizar aqui comigo. Para isso, você tem que estar inscrito e com a campainha ali apertada, porque o YouTube vai distribuir para você todos os vídeos, ok? Então, o primeiro lugar que eu vou falar é num outro bairro, diferente do que eu moro, que eu moro aqui em Palermo, fica justamente em Belgrano. Belgrano ali nas proximidades do bairro Tilo. E eu tô falando da Puerta Uno. Olha que bacana esse lugar, ele tem uma característica quase que de bar secreto. Porque ele não tem um letreiro, ele não tem anúncio dizendo que o bar é ali naquela rua. Ele é secreto nesse sentido, né? Porque aqui em Buenos Aires existe essa versão de bares secretos e eu ainda vou fazer um vídeo para você sobre isso. Me comenta aí se você gosta da ideia de eu falar sobre bares secretos. Mas esse Puerta Uno, ele não é totalmente secreto, porque você pode ir lá sem reserva. Ele fica nesse endereço que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, fica ali perto do bairro Tino. E ele é super diferente, ele simula a luz do dia dentro do bar. Os drinks são muito bons. O ambiente é muito bem cuidado. Também gostei do cardápio, comi uma burrata maravilhosa. E tomei esse drink que leva clara de ovo e que é uma delícia, tá? Parece um pisco sour, mas ele tem um nome que foi batizado pelo bartender. É um drink de autor. E ali você tem várias opções para escolher. Não estou fazendo propaganda do bar, estou te dizendo que é uma boa opção se você estiver procurando esse tipo de entretenimento. Bom, esse é o segundo bar que eu estou falando de tragos de autor. Eu gosto de falar essa palavra, tragos de autor, porque é como nós falamos aqui. Mas no Brasil a gente chama isso de drink, né? Ou de coquetel. Teve uma época que a gente chamava de coquetel, atualmente é drink. E de autor quer dizer que é o bartender, o barman, que é especializado. E ele faz misturas super diferentes e aí sai essa coisinha deliciosa. E tem os drinks sempre tradicionais. Esse lugar que eu estou te apresentando agora chama Parque Bar Botânico. E é um lugar que fica em Palermo, na Cajetames. O endereço completo você vai ter aqui na descrição do vídeo. Lembrando que eu não faço propaganda deste lugar. Eu fui lá ontem gravar esse vídeo para você. Fiz o sacrifício de tomar um Blood Mary, que é um drink tradicional. Não é um drink de autor, percebe? Então no próprio cartápio você tem ali separados os drinks clássicos, os drinks de autor e os drinks da casa. Enfim, tem várias maneiras de você escolher. Eu, como não sou de tomar bebida quente, você que me conhece do canal sabe que eu gosto mais de tomar vinho. Gosto muito de cerveja artesanal. Mas de vez em quando eu tomo um drink e normalmente eu escolho o Blood Mary. E tem outros também. Meu marido tomou um que era com gin. Aqui na Argentina está muito na moda gin. Tem vários drinks com gins que eles botam pepino, manga, maracujá. Enfim, gin aqui está na festa. Está na moda. Inclusive tem muitos produtores de gin aqui na Argentina que são considerados muito bons. Inclusive já ganharam vários prêmios. Esse bar me chama atenção porque ele fica em Palermo Sorro. A ambientação dele remete ao nome, né? Parque Botânico. Por causa da vegetação que está pelas paredes. Está no teto, está no pátio. Está em tudo quanto é lugar. É um lugar escuro, super bem ambientado. Isso é uma característica bem comum aqui em Buenos Aires. No sentido de que vários lugares legais. E todo lugar tem uma proposta de design de interior muito marcada. Dificilmente você encontra um local gastronômico aqui em Buenos Aires que não seja bem cuidado na decoração, na proposta, no conceito, na comunicação visual, nos móveis. Tudo é bem pensado para que você passe realmente um momento agradável naquela sua hora de lazer. E esse bar me chama muita atenção. Ele tem uns drinks diferentes com cabeça de dinossauro, com caveira, com coco. É super temático nesse sentido. O cardápio de comida, ele não é muito variado. Mas eu comi um Sorrentino, que é um macarrão recheado, que estava muito bom. Então eu recomendo. Não é um lugar caro. E obviamente você precisa fazer reserva porque, ó, fica cheio. Chegamos aí à minha terceira indicação. Eu deixei por último porque esse bar me chamou muita atenção pela produção que é o lugar. E é do lado da minha casa. Eu não tinha ido ainda. Fica do lado do Campo de Polo. Eu estou falando do Nômade. Bom, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu não tenho a menor intenção de fazer propaganda para o lugar. Não sou contratada para falar bem desse lugar. Mas eu já fui lá duas vezes. Gostei. Já quero ir de novo. Quando chegar alguma mingadinha aqui, eu vou levar comigo. Esse bar está correndo risco de virar meu bar preferido aqui em Buenos Aires. Porque eu adorei esse lugar. Que lugar maneiro. É bonito. O atendimento é bom. Os drinks são variados. O cardápio de comida é muito legal. Tem muitas opções. Tem opções de tapas. Tem opções de entradas. Tem opções de pratos principais. Tem pizza. Tem sanduíche. Eles fazem eventos. Então, eu já vi gente lá comemorando o negócio de, sei lá, despedida de solteira. Mulher com véuzinho de noiva. Gente com camisa de empresa, né? Aquela equipe ali. Todo mundo é um lugar grande. Ele fica debaixo de uma tenda. Tem espetáculo de fogo. Olha isso, gente. O fogo. Eles botam a música do brasileiro, o Alok, sabe? Aquele de música eletrônica. Tem aquela música assim. Soy el fuego que... É muito legal, cara. Eu fico toda arrepiada. Aquela galera jogando fogo pra cima. Super gostei desse bar. Então, eu não podia deixar de falar pra você. E pra você que chegou comigo aqui até o final, agora eu vou te dar a dica de dois bares bônus. Eu já falei sobre eles aqui no canal, mas sempre vale a pena relembrar o bar Backroom. Backroom fica do lado da Livraria Borges. Ela fica, inclusive, na rua Jorge Luis Borges, que foi o maior escritor argentino de literatura. Esse bar é um bar especializado em drinks. Eu já falei sobre ele várias vezes aqui no canal. Eu frequento muito esse bar, mas ele não poderia deixar de entrar na lista. Ele só não entrou no top 3, porque o top 3 era um top 3 bares novos, que eu nunca tinha falado. Então, se você não conhece esse bar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um ou dois vídeos que eu já falei sobre ele pra você poder checar quando você terminar, tá bom? Então, valeu essa dica. Agora, a segunda dica é um outro bar que eu também já falei aqui no canal, que se chama Bar Aeroporto. Esse bar Aeroporto fica ali na Cage, Cabeixo, que fica em Palermo Tico, esquina com a Avenida Escalabrine Ortiz. Ele fica na terraça. Tem um avião que fica pousado ali na terraça. É um bar que simula o ambiente de aeroporto. Os garçons e as garçonetes estão vestidos de aeromoça e comissário de bordo. É super legal. Também vou deixar aqui na descrição, onde você pode ver o vídeo que eu falei sobre isso, fiz short sobre isso. E aí você já vai ter 5 bares aí pra você tomar drinks. Agora, pra você, vou deixar indicado aqui esse outro vídeo, que mostra bares num sentido mais diferente onde eu falo sobre vinhos. Então, existe aqui em Buenos Aires bares de vinho. Esse é o bar de vinho que eu mais gosto. Dá uma olhada, porque esse bar tá listado no meu guia de Buenos Aires de segunda a domingo. Dá uma olhada que você vai gostar. Beijo, até a próxima.